Deputado Osmar Terra, Eduardo Azeredo, Jesus Rodrigues. Presidente, quando tiver aquele... Um minuto, deputado Chico Alencar. Obrigado. É para registrar algo muito grave, a injustiça da nossa justiça. No Rio de Janeiro está condenado em regime fechado por cinco anos de cadeia um jovem de 25 anos chamado Rafael Braga Vieira. O contexto da sua condenação é porque participou das manifestações em junho e estaria portando um coquetel molotov. Tudo absolutamente falso. Ele é um morador de rua, catador de latinhas, de papelão, estava com uma garrafa de pinho sol e a de cloro que ia tentar vender para sobreviver. Deu uma entrevista, inclusive, para o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Marcelo Freixo, que o visitou na cadeia, mostrando que não sabe nem mesmo com exatidão o nome do governador, que o senhor Grêmio, para ele, não é Grêmio Estudantil, e sim o time de futebol, ou seja, uma pessoa que não tem esses vínculos políticos que a justiça, o juiz de primeira instância, injustamente lhe atribuiu para dar uma combinação pesada como essa. Isso não é compatível com o país democrático, com uma justiça justa. Fica aqui. Obrigado. Obrigado.